Vamos à questão 77 do Enem 2011. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Temos aqui, então, a representação esquemática do vaso com a bacia acoplada. E temos aqui, então, as opções. A característica de funcionamento que garante essa economia devida a... E temos aqui, então, as opções. Bom, de cara, você já percebe que algumas alternativas você já pode cancelar. Mas, antes de partir para a resolução, vamos diferenciar os dois sistemas. Este aqui é o sistema de bacia acoplada. E este aqui é o sistema que utiliza válvulas de descarga. Observe que nós temos, então, o vaso sanitário sendo ligado direto à tubulação, que está ligado a um tanque. E, quando você pressiona aqui, a quantidade de água que vai sair vai depender do tempo que você levou isso aqui pressionado. Tem alguns sistemas mais antigos que você, mesmo você apertando muito levemente, o sistema de molas que tem aqui dentro volta muito lentamente. Então, acaba saindo muito mais água do que você precisa, por exemplo, para mandar o seu xixi embora. Então, sistemas deste tipo estão em desuso. Não se instala mais sistemas assim, porque o desperdício de água é muito grande. Então, estes sistemas aqui, que são sistemas de válvulas de descarga, estão sendo substituídos por sistemas assim, que são de bacias acopladas. A grande diferença daqui para aqui é que aqui a quantidade de água que vai descer cada vez que você aperta é fixa. Depende, simplesmente, da quantidade de água que já está aqui. Então, se você apertar e segurar, o máximo de água que vai ser escoado para o vaso sanitário depende do volume que já está aqui dentro. Tem alguns sistemas mais modernos que têm dois botões aqui em cima. De tal maneira que, quando você faz o número 2, que é os dejetos sólidos, quando você aperta o botão, a quantidade de água que sai é maior. Precisa de mais água para poder levar o número 2 embora. Quando você aperta o outro botão, quando você fez o número 1, por exemplo, os seus rejeitos na forma líquida, então, você aperta o botão 1 e, ao invés de liberar toda a água, o sistema libera apenas metade do tanque, proporcionando ainda mais economia de água. Já tem alguns sistemas de bacias acopladas, que vêm dois botões aqui em cima, e dependendo do botão que você aperta, ele vai liberar uma maior ou menor quantidade de água, proporcionando ainda mais economia. Feito esta distinção do que é o sistema de válvulas de descarga e o sistema de bacia acoplada, vamos, então, para as alternativas. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida, temos lá, a altura do sifão. A altura do sifão está aqui, e a altura do sifão não tem nada a ver com a economia de água. B, ao volume do tanque de água. Bom, chegamos à conclusão de que só pode ser a letra B. O volume de tanque de água limita a quantidade de água que vai ser jogada no vaso, enquanto que o sistema daqui não tem essa limitação. Depende do tempo que você levou apertando, e, às vezes, depende do sistema de molas que tem aqui, que leva muito tempo para retornar. Então, o volume de água fixo garante que você já sabe quanto você vai gastar a cada descarga. Algumas alternativas são absurdas. Então, a altura do nível de água no vaso. A altura do nível de água no vaso é isso aqui. Já está definida pelo tamanho do sifão, também não pode ser. Alguns alunos poderiam confundir com essa daqui, talvez. Mas essa altura do nível de água no vaso aqui é fixa e depende, basicamente, do tamanho do sifão. Letra D, ao diâmetro do distribuidor de água, nada a ver. A eficiência da válvula de enchimento, também nada a ver. Normalmente, as questões do Enem acabam sendo assim. Tem aquelas alternativas nada a ver que você elimina logo de cara e você, então, utiliza um pouco do raciocínio lógico e do enunciado para responder a alternativa correta. Vamos para mais uma questão.